Na cidade de Jequitinhonha, a polícia militar efetuou prisões e apreensões durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. A polícia militar ainda recuperou alguns aparelhos eletrônicos que tinham sido furtados. Pelo crime de furto, um homem de 30 anos foi preso. Esse suspeito alegou ter trocado os produtos para drogas, para consumir drogas. Tudo foi encontrado em uma casa usada supostamente como ponto de tráfico de entorpecentes. No local, os militares ainda apreenderam 47 pedras de craque, 34 buchas de maconha, uma balança. Um rapaz de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido. Os três e os materiais foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil na cidade de Almenara.